Joana Ferreira Barro, de 38 anos, que teve a perna esmagada em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, morreu na noite da última segunda-feira, após ficar quase dois meses internada no Hospital Regional de Araguaína, Norte do Tocantins. Segundo informações da Unidade de Saúde, o quadro de Joana se agravou no último sábado, quando ela foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo. O Hospital Regional de Araguaína não informou o que pode ter causado ou mesmo as circunstâncias da morte da paciente. A unidade explicou que o corpo de Joana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade para a realização de exames que indiquem as causas da morte.